Olá! Primeiramente seja bem-vindo ao canal, lembre-se de deixar seu like e se inscrever clicando no botão inscrever-se e depois no sininho. Obrigada! Ao contrário do que se viu na famosa cena em que Denis Nedry, Quine Knigget, era atacado por um dilofossauro em Jurassic Park, o animal seria menos parecido com um lagarto e mais próximo de uma ave na vida real. A conclusão é de um estudo publicado no Jornal of Paleontology, da Universidade de Cambridge. Medindo por volta de seis metros de comprimento, o dilofossauro era o maior animal terrestre do seu tempo, durante o período Jurássico Inferior, há 183 milhões de anos. Reconstrução do crânio do dilofossauro por Brian Ng. Fonte. Tissa Int. George Dinosaur Discovery City, o principal autor da pesquisa, Adam Mars, ressalta que até este estudo, ninguém sabia como os dilofossauros pareciam ou como evoluíram. Mars analisou cinco dos espécimes mais completos dos dilofossauros, além de duas amostras não estudadas previamente. Um dos espécimes mais antigos, que serviu como base para as teorias sobre os dilofossauros, foi recriado em Gesso. No entanto, o artigo de 1954, que o descrevia não era muito acurado, o que tornou complicado extrair muita coisa dessa recriação. A aparência do dilofossauro não era nada parecida com a do filme. Fonte. Reprodução barra universal picturis, essas descrições anteriores contribuíram para a imagem formada do dilofossauro em Jurassic Park. O animal era descrito como uma criatura de mandíbula fraca e uma crista frágil em torno do rosto, o que Mars acredita que pode ter influenciado a ideia do dinossauro cuspir veneno no longa. Os pesquisadores descobriram que os maxilares dos animais serviam como andaimes para os músculos fortes ao redor do rosto, o que torna a sua aparência bem diferente da retratada com babados no filme. A aparência de ave do dilofossauro sabia-se pouco sobre o dilofossauro até este estudo. Fonte. Elex Andor barra Wikimedia commons. Um dos fatores mais surpreendentes do estudo é a semelhança dos dilofossauros com as aves. A investigação mostrou que os ossos desses dinossauros eram pneumáticos, o que significa que tinham bolsas de ar. Isso indica que o animal tinha um sistema esquelético muito leve, característica de muitas aves dos dias atuais. Os ossos pneumáticos ajudam as aves a inflar a pele elástica no período dos acasalamentos, além de ajudá-las também a esfriar, liberando sons estrondosos facilitados pela acústica dos seus ossos carregados de ar. Os espécimes analisados foram encontrados no Arizona e pertencem ao povo navajo. Dois deles são mantidos pelo Jackson Show Museum of the Art History. Você gostou deste vídeo? Então comente na seção de comentários abaixo. Lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar e deixar seu like. Muito obrigada. Até logo.